Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga rapaziada, obrigado pelo carinho da audiência ao longo de todo o final de semana com muito conteúdo, muito debate, muitas lives, obrigado a todos que de alguma forma acompanharam o meu trabalho. Vamos falar sobre o Internacional? É o Mano Menezes ou não é o técnico do Inter? E não é que tem português na jogada de novo? O que eu aprendi na última vez que o Internacional contratou um técnico? Eu quero falar sobre isso. Dá pra descartar completamente o Lisca e como tá a negociação com o Mano Menezes? Agora, neste conteúdo, aqui no canal do Vaga, vem com vaga, vem com vaga e vem com o One X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo que tá na parceria com o Vaga aí já há algum tempo, você que ainda não entrou no mundo das apostas esportivas, precisa entrar por uma casa que tem muita credibilidade, é um site confiável, né, que paga muito bem, paga rápido e tem bônus aqui no canal do Vaga. Aqui embaixo tá o link, o código é VAGUIN, você vai fazer o cadastro, vai utilizar o meu código e vai entrar no mundo das apostas esportivas por One X Bet, parceiro de grandes clubes do futebol europeu, de grandes ligas, né, na Europa e aqui no futebol brasileiro também, então não dá pra perder tempo. O One X Bet tá aqui o link pra você entrar e começar a apostar. Olha só! Mano Menezes vai ser o técnico do Internacional? Isso é 100% certo, Vaguinha? Ha! O Vaga aprendeu e não vai cravar, o Vaga não vai cravar enquanto não tiver uma informação, é, uma informação certeira. Eu aprendi, por isso que eu tô colocando isso, eu aprendi no episódio Paulo Souza, lembram? Aprendi porque eu tava muito bem cercado, como tô agora, em relação a Mano Menezes, eu tava muito bem cercado, eu tinha detalhes da viagem da direção do Internacional pra Portugal pra contratar o Paulo Souza, mas eu me precipitei e como tinha uma viagem marcada, eu acabei cravando. Paulo Souza é o técnico do Inter, isso acabou vazando, vazando, o empresário aproveitou essa situação pra negociar com o Flamengo e o que que aconteceu? O Paulo Souza não veio, até aí tudo bem e o Vaga tá lá com o vídeo até hoje dizendo que Paulo Souza é o técnico do Internacional. Não, não veio Paulo Souza, veio Medina, saiu Medina e Mano Menezes está muito próximo. E essa vai ser a expressão que eu vou utilizar. Mano Menezes está muito próximo de ser o técnico do Internacional. Por quê? Porque todas as informações que eu tenho dão conta de que o nome do Mano Menezes foi um dos primeiros a aparecer na mesa do presidente Alessandro Barcelos, tão logo aconteceu a demissão de Medina. Mano Menezes esteve com Cuca e Lisca desde o início, desde o início. Cuca não deu e ao mesmo tempo o Internacional tentou um contato com o empresário Guilherme Prado, o empresário do Mano Menezes. E o Mano disse, ok, eu aceito. Tô em São Paulo, tô pegando um avião. Na verdade o Mano já tava aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul pra passar a Páscoa. Chegou em Porto Alegre neste domingo mesmo e nesta segunda-feira estará reunido com a direção do Internacional. Por que que não dá pra cravar então, Vaguinha? Tudo indica que ele será o técnico. Por que que não dá pra cravar? Por que? O Mano Menezes é um técnico que tem bagagem, passagem pela seleção brasileira e ele tem uma comissão multidisciplinar. Como todos os técnicos têm, o Medina tinha. Auxiliar técnico, analista de desempenho, preparador físico, preparador de goleiros e o Inter tem tudo isso. Como vai acomodar todo mundo? Qual vai ser o tempo de contrato do Mano? Qual vai ser a multa recisória? Então tem negociações ainda a serem feitas, tá? Então, vamos lá, se o Mano daqui a pouco bate o pé em uma cláusula que ele não abre mão e o Inter não aceita, não vai ser o Mano. Então é por isso que não dá pra cravar que é o Mano. Mas tudo indica que vai ser o Mano. Tudo indica. O Internacional, se não tivesse uma sinalização positiva, e eu trouxe essa informação no sábado, o Mano Menezes deu o ok e ele quer. Ele quer. Só depende do Inter. Se não tivesse uma sinalização positiva por parte do empresário, que seja o Guilherme Prado, o Internacional não ia esperar o jogo contra o Fortaleza, esperar o Mano Menezes e não iria evoluir ou deixar de evoluir com uma conversa paralela com outro técnico. Aí que entra o nome do Lisca. Em nenhum momento o Internacional procurou Lisca. Em nenhum momento o Inter procurou o staff do técnico Luiz Carlos de Lorenzi, o Lisca. Tá lá na mesa. Seria uma situação emergencial, mas não é o nome preferido. Nunca foi o nome preferido. Tem um português na parada, já que eu falei do Paulo Souza. Tem aí. O João Henriquez. A informação é do Lucas Garsky, da Rádio Grenal. Ele trouxe essa informação e assustou muita gente. Principalmente os colorados. De novo um técnico estrangeiro? E eu avisei vocês, o Paulo Autori gosta de um técnico português. Trabalhou por lá. Conhece o mercado. Os técnicos portugueses fazem um relativo sucesso aqui no futebol brasileiro. O técnico do Corinthians tá muito bem. Tá liderando o campeonato brasileiro. Tem o técnico do Santos também. Não, o Santos não é português, né? Já teve um português. O Atlético Paranaense também já teve. Quem mais? Enfim, cheio de português por aí. E o Paulo Autori gosta. Só que o Paulo Autori trabalhou com o Mano Menezes. E esse é um detalhe interessante. O Mano Menezes, quando ele tava iniciando a trajetória dele, pediu um estágio para o técnico Paulo Autori, lá em 97, por aí, quando o Paulo Autori estava no Cruzeiro. E o Paulo Autori deu esse estágio pro Mano Menezes. E de lá pra cá, depois eles trabalharam juntos no Internacional, o Mano na base, e o Paulo Autori, no time principal do Internacional, em 99. Então a relação é muito boa. A dobradinha vai ser uma dobradinha de pessoas experientes e que irão auxiliar um departamento de futebol que, agora que tá se reorganizando. Porque chegou o William Thomas, que é o diretor executivo. O presidente tá focado, muito focado no futebol. O Papaléu parece que tá ali como figura, só, né? Pra representar e cumprir o cargo de vice-presidente de futebol. Então, o Inter está em boas mãos. Porque chegam dois profissionais, Paulo Autori recém-chegado, e o Mano Menezes, que entende muito de futebol, se confirmar o Mano Menezes, tá? O Inter consultou o português, mas não evoluiu. Não evoluiu. O Inter fez uma sondagem pra saber a situação dele, conversou com ele, e acho que faz parte, do trabalho do Capa, inclusive, fazer esse tipo de consulta. Então, a segunda-feira será definitiva. Até porque o Inter já tem jogo contra o Fluminense. Tudo indica que teremos algum anúncio oficial nesta segunda-feira, tá bom? Com a tendência de que Mano Menezes seja o técnico. Mas eu não cravo? É nunca mais. Só se o Mano Menezes me ligar, Vaguinha, eu acabei de assinar contrato. Pode cravar aí no teu canal. Aí eu cravo. Tchau, tchau! Tchau!